Será que mata um? Aí voltei. Cara, eu tava revivendo o Brunão, o Brunão do nada, o boneco dele bugou, ele saiu se estrebuchando, voando. Eu não finalizei não, pô. Diego, Diego, vou passar o canhão aí, ver se... Ih, vai passar o canhão na casa do cara pra lá, pra fora disso. Bota aqui, pô, bota aqui, cara. Aí, ele já roubou o dinheiro do Bruno, meu Deus do céu. Não roubei não, pô, não tem dinheiro aí não. Meu Deus, velho. Ele não tinha dinheiro não, mentira. Brunão morreu aqui, fez o launcher de travesseiro daqui. Tô com 160k, v*****. Ah, não, vou tirar um print disso daqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui, vô. Vai, 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 vai. Passadinha rápida aqui, galera. Só pra avisar que nós trocamos de servidor, voltamos a jogar aqui no servidor de out. Eu, pelo menos, né, não sei o restante da galera, mas eu, pelo menos, não volto mais a jogar lá no servidor BR em strats, né, por motivos que acho que não vale a pena ficar explicando aqui. Mas só mesmo pra avisar que nós trocamos de servidor, voltamos aqui pro out. É até bom, né. O ruim é a questão de ping, que o servidor é EU, mas a questão de liberdade, né, no mapa out, aqui a gente tem mais liberdade pra jogar de snipers, um monte de coisa, né. A play fica mais fluida aqui em out. E lembrando aí que esse vídeo aqui eu vou editar bastante também, velho, que a gente tava jogando aqui, se reequipando, né, fazendo dinheiro, fazendo loot e tal. E a galera conversa um monte de coisa, né, assuntos que não vale a pena ficar trazendo aqui na gameplay. Portanto, eu vou editar bastante esse vídeo. Se em algum momento desse vídeo vocês sentirem falta de áudio ou corte inesperado, já fica avisado aí que é porque alguém falou alguma coisa que não vale a pena trazer aqui. Ainda mais que o YouTube também não tá muito, não tá admitindo muito certas palavras no vídeo e na descrição e tal. Mas só mesmo pra avisar isso pra vocês e voltando, vamos voltar aí com a gameplay. E aí, fala alguma coisa aí agora pra ver. Quer em outro Discord, não? Nossa, o Diego tá falando rápido agora. Agora, será que é minha net? Não, acho que é o Discord mesmo, cara. A internet tá boa aqui, o ping tá tudo de boa. Que estranho, velho, esse Discord tá... Uma hora que tu faz... Desembola tudo. Então, o Bruno não tava falando assim pra mim, por isso que eu achei estranho. Pra mim tá normal aqui. Então, repete o que que você falou aí. Minha voz tá normal agora aí, Diego? Nossa! Minha voz tá normal pra você agora. Pera aí, deixa eu ativar a tecla SAP aqui que não dá pra entender nada o que você tá falando. Cê é louco. É o Discord, é o Discord, cara. Deve ter alguma atualização pendente, como ele tá funcionando, não atualizou. Eu acho, não. As 3.7KM lá, velho. Tem que pegar um carro rápido, a gente acelera e joga na banguela. Tem um off-road aqui, ó. Vai no aeroporto ali, pô. Cara, onde a gente... No deserto de sal. Aí o jato vai ver nós, cara. Se bem que eu tô com o Titan, né? É até uma boa chamar a atenção do jato. A gente vai na GS, pô. Não, vai na mãozinha do Bolsonaro, pô. A gente vai na GS, doido. Fazer o que no aeroporto ali? A gente não quer pegar veículo aéreo, não, gente. Eu tô com medo de pegar carro aqui e o jato mergulhar aqui atrás da gente. Só que eu tô com dois Titan aqui. Deixa ele vir. Quer um bonde, Bruno? Ou vai pegar um carro aí? Se morrer... Quero, quero. Pode vir. Vamos pra onde? Pra aeroporto? Ali pro Ghost Hotel ali na GS. Ei, Volk. A net do Volk tá zoada hoje. Eu tô falando que é o Discord, velho. Ele foi o único que não reiniciou o Discord. Fica atento aí, Bruno. Se eu escutar o jato, eu tô falando que eu desço e pego o meu Titan. Ih, o Xion tá mandando bala aqui, mano. Será que é o Xion que tava voando aqui, então? Ninguém usa mais a 10 Thunderbolt. Nossa, matou o cara lá. Os caras só... Ah, o Blufor matando o Blufor. Será que a região aqui não tá tão lagada, não? Não, tá lagado sim. Só foi eu falar. Nossa, que rollback que cê deu, mano. Só foi eu falar. Pra o cara voar, pô. Opa, explosão ou impressioninha? Deu um rollback do Gro 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 agora. Acho que eu vou pegar um cover ali no Ghost Hotel e eu vou... Vou reiniciar meu PC aqui e o meu... Meu roteador. Levanta, corno. Foi eu me falando com o próprio boneco. Nossa, região aqui no Battle Royale quando fechava aqui. Que treta a gente arrumava. Deixar o carro por aqui que pode ter um espertinho ali só esperando. Eu matei de novo aqui, doido. Mano, eu desci do carro devagarzinho, mano. O bagulho não me jogou longe, velho. Sei como eu não morri, cara. Será que ele é o ADM do rolê? Tá aqui, Bruno? Você vai pra onde? Sei, mano. Tá pra onde, Bruno? É aqui, Bruno. Não tem lá pra... Tá dando uma olhada aqui. Só sei que do nada ele apareceu aqui. Eu acho que ele tava tentando pegar jato. Dropar meu loot aqui pra não bugar. Informe. Semiárido. Ô, louco. Quatro quinhentas do semiárido. Argentina, esse cara? Subiu. Equatoriano. Vamos lá, empigos. Vamos lá fazer isso. Conhece ele, não? Aí tu já pega a arma. Pega a arma aqui. Carro, carro, carro. Nossa, o louco fala no jogo e aqui no discórdio deixa o cara confuso. É. Meu Deus. Você escuta a voz com o som. Ele tá... Deve tá cheio de gente na casa dele. Por isso que entrou... Não, entrou no discórdio. Outro carro, outra arma. Aí, aí, frente. Espera, espera. Carro, carro. Aí, aí, arma. Ixi. Flicop... Meio. Já ia pra ele pegar meu Taito aqui. Vem. Ah, se machucou. Eu não creio nisso. Caralho. Eu não creio nisso. Não sei, cara. Deve ter pegado no bico de uma árvore. Meu Deus, o que esse cara fez? Tu viu isso? Não só vi, como gravei. Eu apertei pra gravar 5 segundos antes. Ela sai e pega lá dentro. Não sei o que aconteceu, cara. Deve ter pegado o... O bico de uma árvore aí. Mano, ele bateu na árvore, velho. Eu escutei o helicóptero e falei... Eu olhei pra trás e era o Brunão. Eu falei, vou pegar meu Taito pra dar um susto nele. Vou ameaçar um Loki aqui. Do nada, Bruno já veio na minha reta caindo, velho. Meu Deus do céu, velho. Você já jogou bomba? Nossa, ela tá batendo na pedra e quicando. Vou jogar a bomba. Está em essa... Está chegando. O Delta tem Taita também. Tem essa montanha? Aqui, Diego? Aqui? Não, tá na minha frente. Tá na minha frente aqui, Delta. O Coronel vai pegar ela. Jogou míssil? Mata que ela tá vindo pra mim, Bruno. Eu tô sem cover aqui, cara. Tá. Aqui? Donde? Tá indo lá. Tá comigo aqui, cara. Mata ela, senão ela vai me atropelar. Meu Deus do céu. Ela veio certinha aqui onde eu tô, cara. Ela deve ter me visto. Joguei. Jogou? Joguei, joguei, joguei. Tá alocado nela. Nossa, o míssil subiu. Eita, se foi. No, como assim, velho? Explodiu? Explodiu ela, mas eu acho que não matou todo mundo. Explodiu ela? Agora vai explodir. Agora vai explodir. Tá indo dois Vorona lá. Agora explodiu. Boa. Não, tem... Tem outro, tem outro, cara. Ele tava acelerando e controlando a gunner. Tem outro ali ao redor. Donde? Donde? Acho que não era... Ah, mas aqui tem aquele negócio de piloto, não sei o que lá, né? Ah, o Deruska tava jogando sozinho aí. É, agora que eu me lembro. Bora lá, Delta. Mano, essa gunner é muito da hora. Pô, não perdoou nem meu quadriciclo. Bruno, não, você acertou, foi meu quadriciclo. Não foi a antiaérea, não, velho. Ah, meu Deus. Não, joga na antiaérea, mano. Ele loucou o bagulho errado, velho. É que essa bomba, ela é muito... Quer brincar com ele aqui, Diego? O quê? Eu pouso, você levanta ele. Nada. Ei, quer parar, pai. Tô de boa. Quero, quero parar pra rearmar. O cara tá... Deixa eu ver quanto que ele tinha aqui de gunner. Ah, só tinha... Quero gravar, mano. Só tinha 10 pontos. Muito precioso. Vou fazer a missão do Paulinho, mano. Tem um focalizador aqui, ó. Tem, tem colete bom aqui, capacete pra quem quer, ó. A primeira era, Diego. Ei. Ah, vocês pegaram esses carros antes? A missão. Vou pegar esse tanquinho pra mim, hein. Ah, já vai dessa vez. Velho, ô bicho, rapaz. Delta, 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 delta. Vem aqui, delta. Vamos pegar, vamos pegar dinheiro eu e tu. Vamos, vamos. Cara, vou que, velho. Se ele vê um cara jogando um centavo no chão, ele corre lá e pega, maluco. Na boa. Ô bicho, Zé Dinheirinho, velho. Cê é louco. Cadê o Bruno? Vai pousar o... O jato? Money, money, money. Ele nem esperou, velho. Tem que esperar a gente pra chegar aí, pô. Ah, Bruno. Tem que esperar a gente chegar aí pra dar o cover. Eu sei. Eu tô fazendo a missão do Paulinho. O maluco chegou lá na antiaérea, meteu o tiro em todo mundo lá e falhou a missão, velho. Meu amigo. 82 mil, mano. Vai explodir. Ai, meu Deus do céu. Ó, chegou a quicar lá. Ele quase bateu no jato, velho. Quase bateu no helicóptero ali. Ele quicou no chão, velho. Ninguém vai pegar o tanque, não? Tá fumando. É, alguém tem que pegar aí, pô. Pega lá, coronel. Já que o delta não quer pegar. O delta tá no carro lá, ó. Vou reabastecer. Pega o tanque. Pega. Algum inimigo pega esse tanque aí. Vai ser igual. Ele foi muito ladrão. É igual o cara que pegou o Strider naquele dia. Devolva meu Titan. Muito ladrão. Tem uma garagem aí, se não me engano. Tem dinheiro, coronel, pra reabastecer? Tem mais botes ali, pô. Eu não sei quanto que é, deixa eu ver. Eu tenho 70k aqui, se quiser. É, você tem? Me dá aí. Tem um rimbo também aqui. Veja, já tá acabando a munição, mano. Só tinha 200. Achei que tinha pra recarregar. Capricho ver um jato, jogar uma bomba aqui, morre todo mundo. Ah, prefiro a mim. O que vão fazer com o tanque? Eu tô fora do jato. Quem vai querer? Guarda, guarda, Delta. Vai guardar, Delta. Delta não quer. Tanque se pode. Tanque se pode guardar? Pode. Pode. Na veículo história, não na... Entra no jato, entra no jato. Não, dropa o dinheiro. Tem um jato vindo lá por conta do samurai, lá em Atire. Quanto que é, ô, coronel? Então já foi, já dá. Tem quanto aí na mão? Tem, tem que ir, já deu, já. Delta tá fazendo o que? Tá adquirindo o veículo? Ah, tá. E aí vem com a história aqui. Será que você... Nossa, quer subir ele, Diego? Nada. Ah, que vacilo, velho. Vai lá, Diego. Vem, vem, Diego. Não vai nada, já joguei a semana toda de Death Thunderbolt. Esse... Vem aqui, matar uns players, doido. Nada, relaxa. Aonde tá pegando um míssil à terra, velho? Pegava três, velho. Cada slot desse daí, manerfado. O cara tá lá no piloto, doido. Tá lá no piloto. Atira. Vai, 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 vai. Atira, 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 vou. Não, vou matar ele, vou matar ele. Tu vai ganhar um jato. Beleza, vai, vai, vai. E aí, coronel, errei. Meu Deus. Errei, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, pô. Não, deixa agora. Não tem como parar. Pera aí, o jato tá lá? O jato tá lá? Tá, tá, o jato. Ó, se liga. Eu vou mandar um kamikaze no carro e vou pular do carro na hora. Pera aí. Pera aí, ó. É, ele... Ah, tá, tá, tá ali. Olha só, se liga, se liga. Ele já se ligou? Ele tá no jato ainda? Já, já, já se ligou. Não, não, ele já se ligou já, pô. Ele não tá no jato, ele tá do lado do caminhão. Ah, então bora rushar lá e pegar o jato pra nós. Ele deve ter trancado. Já tô aqui. Tá tirando já, ó. Vai arregaçar aquela casa toda lá, mano. Tá dentro da casa, pô. Tá dentro, tá dentro. Não sei se é nada de barro. Morreu. Morreu? Vê se o jato tá destrancado. Acho que ele destrancou. Ah, não, não destrancou, não, mano. Ele fechou o bagulho, ó. Você acha que ele é bobo? Fechou. É, não é rouba, não é rouba. Não, eu vou mandar um kamikaze, eu vou explodir essa... Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Ah, é noob demais. Eu acho que ele não conseguiu encostar pra pegar o combustível. Vou mandar um kamikaze nessa... Não, 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 Diego, calma. Eu vou reabastecer. Ah, você tá com dinheiro pra reabastecer? Ô, Diego, pega o Strider aí pra mim, pra eu pegar o Titan que tá aí dentro. Terminar de destruir lá a missão. Tem como engatar um veículo no outro aqui, não. Que é o Vorona? Tá o Vorona aqui, ó. Tá o Vorona. Eu preciso, mano, pra nós fazer a missão lá. Não, tem como engatar o veículo nunca. Ah, tem. Ah, Bruno, não vai se explodir, olha só. 4 ou 5 Vorona dentro do carro. Ele tá tentando... Nossa, mano, 95 mil, como assim? É que ele deve ter causado muito dano. Quanto maior o dano é. Eu tenho dinheiro aqui, pô. Acho que é público dano, né? Vou deixar, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem outro já? Ah, não, daí que tá ligado. Não, tá bugado. Desengata, peraí, desengata. Vamos botar esses anti-aéreos aqui. Mano, ele parou lá do TM, mano. Ele vai tirar outro jato, cara. Sabe, esses caras cheios da grana, pô. Fica fazendo missão aí quando o servidor tá vazio. Nossa, eu tô de 9 milímetros. Tô chegando aí de MK200. Tá aí, onde você tá? Dentro da casa? Meu Deus do céu. Tá, tá aqui comigo, ó. Hello. Vem cá, Diego. Rápido, rápido, Diego. Vem cá. Ele tá aí qual lado? Do lado de lá? Deixa eu ver onde você tá no mapa aqui. Tá comigo aqui, ó. Na minha frente, desarmado. Atira nele, pô. Desarmado. Eu tenho. Eu tô com uma criativa. Você tá procurando ele? Ou tá correndo atrás dele? Fazendo o que? Não, eu tô com ele aqui de boa, brincando. Ele comprou o helicóptero de rosa. Ele tá tentando... Ou foi você? Esse helicóptero, ele é mil. Pelas cores. Atropela ele, ó. Atropela ele, Diego. Atropela ele. Atropela ele. Pode vir, vem direto. Atropela ele. Atropela ele. Mano, esse maluco vai puxar a pistola pra vocês, aí vocês vão morrer os dois. Eu vi com o quadriciclo desligado. Eu vi com o quadriciclo desligado. Tá falando aí, ó. Não sei o que lá. Landed. Não sei o que lá. De voo. Mas já... Deve estar reclamando aí do jato que vocês... Ele é noobzão, cara. Ele me viu lá. Ele parou. Em vez de atirar, fazer alguma coisa. Ele ficou apertando Q&E. Para ficar se sacudindo. Coitado. Coitado. Olha lá. Se comunica com ele lá, Diego. Se comunica com ele lá. Deixa ele agonizando aí. Don't cry. Fala pra ele. Deixa ele se bronzeando. Deixa ele se bronzeando aí. Pegando um sol. É, lagartixa. Passa fogo nesse maluco logo, rapaz. Isso. O cara na frente... Tá com dó, mano. Ah, tá com dó, rapaz. Na época do BR você não tinha dó de gente. Vai, vai, eu sei, vai, eu sei. Dó. Ah, já deu o ESC, já, pô. Não, eu acho que dá mais dinheiro com os tanques, mano. Os tanques... Não, não. Olha aí. Meu Deus do céu. Olha aí. Não sei como é que ele conseguiu pousar. Agora eu vou reviver ele. Eu vou reviver ele. Vou morrer. Quer ver? Que pode estar fora. Eu não sei como é que ele conseguiu pousar com o A10 lá no D10. Não, é, o pouso dele. Mano, ele dá uma cacete. Pousar com o jato é mais fácil que pousar com o helicóptero. Falei, cara. O helicóptero pra ele é descartável. Ele só usa pra levantar voo. Parece que tá caindo com um saco de batata, cadê? Acho que ele não controla a rotação do helicóptero. Deve bem que tem um amigo aí pra ele. Ué, já sonhou o tanque, mano. Tô vendo fumaça aí. Pô, já tá salvejo. Só deu 100 pilas, só. Pô, louco, não era heavy money, né? É, peraí, ainda tem dinheiro aqui, ó. Que bosta. Cara, eu e você e aquele outro maluco fizemos essa missão aí, a heavy money, cara. Deu 500 pilas. Mas tinha mais player, pô. Tinha mais player, o quê, cara? Não tinha nem 10 player jogando com a gente lá. Pega aqui, eu vou soltar o bolinho aqui. Bolinho? Ah, eu dropei aqui, ó. 50? 180? Não. Agora eu acredito em tudo. Um bot que tanca um tiro de .50 no peito, esse é imortal. Aí, dois tiros de .50 pra matar um bot. Meu amigo. Isso vai dar missão de jato, velho. Cadê a missão? Black Wasp, AA. Por que tem 2A, mano? Fiz. Será que vai ter alguém aqui? Alguém quer... Alguém quer anti-aérea? Senão eu vou explodir ela. Não, pega, pô. Tá doido? Tem como engatar o stride aí atrás dela, será? Tem. Nossa, o jato tá longeão, velho. Vou ter que ir correndo até lá. Até lá os caras me matam. O maluco perguntando o que é essa gel, não sei o que lá. Tem, só que precisa ser um jato muito... Acabou de falir. Muito veloz. Não, tá maluco? Que? Que eu vou... A missão do jato não, pô. Não, essa gel... Pra fazer a missão... Ai, já tá na cola. Essa gel aí que o maluco tava perguntando. Ai, ai, ai. Não, não, não. Não! Não acredito. Não acredito. Tá, agora é vingança. Perdi 380k. Eu vou ganhar esse dinheiro. Eu vou vender esse antiaéreo aqui. Ah, não tá locando mais. Vai voltar pra me acertar. É você subindo. E aquelas tão, Diego? Ah, mano. Só tem 2SR, velho. Que p*** que eu vou fazer com 2SR? Me fala. Você comprou aéreo? 380 mil num jato desse, cara. Hipp. Derrubou qual, Diego? Explodiu 2. Só que eles ejetaram. Eles não explodiram. Ah, não acredito, mano. Peguei o jato de bobeira, então? Ah, seguinte. Ah, ele tá caindo ali. Ele cai morto ou eu tenho que terminar de matar ele? Vou matar esse aí na gunner. Vai ver. Tá bom de blackwasp? Ok. Tá bom de blackwasp. Pinga pra mim, Diego. Sabe onde ele tá? Tá indo aqui. Só me seguir. Tô indo na reta dele ali. Ah, já vi ali, já. O outro caiu dentro d'água, eu acho. Você vai lá, Diego? Cadê você? Tá indo na pista. Tá na principal lá. Pega aqui. Pega antiaérea aqui que eu tô de tight antitanque. Eu vou ficar de antitanque. Eu não gosto de jogar de veículo blindado, né? Aproveita que eu tô de tá perto, p***. Dá pra atirar. Tá destrancado, p***. Não marca tanto não. Não dá cara na alta do morro aqui não, que eu já tava tomando tiro. Só não sei se era da missão ou se era do player. Ah, mano. O cara tá indo embora lá. A missão tá atrás da gente aí, ó. Deixa ela marcar bobeira ali que a gente pega ela depois que ela bloquear. Ué, faliu uma missão aí. O cheiro de jato. Ah, a missão que a gente fez lá na água. Tentamos fazer. Na moral, velho. De tanque, eu sou cego. Eu sou surdo e mudo, velho. Meu Deus do céu. O que você deu esse tanque aqui dia? Foi da missão, p***. Aquela má em Battle Tank. Tem medo de passar na sua reta, você acabar me matando. Não, pode ir. Cadê ela? Perdi a visão. Aqui, ó. Ah, tá parada. Tá atirando em mil. Matou ele é tudo pelado. Atira não, atira não. Tá ali, ó. Peguei, peguei. Mano, ele quase me matou. Ih, o carrinho destruiu. Peguei, peguei. Tem cara fazendo missão aí, velho. Vai. Peraí no piloto. Peraí. Puxa aí. Consegui sair? Puxa. Milo, aqui eu tô no quadradão. Já falhei outra missão. Eu tô com o melhor e meio de novo. Ô, louco. O que que você vendeu pra ficar com esse dinheiro todo? Ah, o dinheiro e as missões que foi... Foi falhando aí. Partiu. Vai ver a Dionise? Ah. Deu 100 pilas esse botzinho aqui, velho. Acho que é o melhor lugar que tem pra vender, né? Mais próximo. Mais próximo aí. Mas não é tão seguro, né? Mas como ele já tá de tanque, então... É, por isso que eu tô indo lá, pô. Na hora de descer lá, eu fico na gunner e tu vai... Tu vai ver o bagulho. Na verdade, eu guardei um tanque. Da hora o rastro que o tanque deixa, velho. Da hora é ver o Bruno pilotando, subindo a cerca aqui, velho. Mas que eu que eu falo tanto aqui. É farmar o... Ah, puseram uma gun aí, né? Não tinha gun aí, não, viu? Mano, olha o Bruno. Meu Deus do céu, olha isso daqui. A rua é aqui, o cara foi lá do outro lado, voltou, derrubou a cerca. Meu Deus do céu. Fala de mim. Olha isso. É que eu tava olhando o mapa. Tá com esse troço girando aí. Ai, tiro, 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 tô atirando a gente. Espera aí, espera aí. Atiraram aqui, mano. Atiraram em mim. É você que tá atirando, seus cornos? Mandou meu rajadão de 30 milímetros aí. Você tá de helicóptero, mano? Ejeta aí, ejeta aí. Não, imagina se pega e explode. Eu nem errei. Imagina, quando dá pra matar, não mata. Não consegue. Não consigo. Não consigo. Não consegue. Ah, quem é você? Ah, tá. Era ele. Sei que era o inimigo. Vou comprar logo o loot aqui, logo. Tem mais cara conectando, velho. Eu vou me equipar aqui e vou sair pra jantar, velho. Tô numa fome aqui, que meu amigo. Ah, eu acho que eu vou ficar de... Eu vou fazer um miojo. Carro! Carro, 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 galera. Onde? Aonde? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. É tanque, é tanque, é tanque, é tanque. Tá vindo aonde? Que direção? Não, eu tô com o Taita aqui já na agulha. Qual direção? Tá vindo do aeroporto, tá vindo do aeroporto. Fala direção, jovem. Da aeroporto, cara. Aeroporto central. Tá vindo pela principal ali. Ah, tá, tá. Então, tira a cara aí, deixa ele... Deixa eu aparecer. Pera aí, calma aí, calma aí. Mas, Taita aí? Tranca, tranca teu tanque ali, ô coronel. Eu tô de boa. Nossa, não. Vai nele, vai nele. Todo mundo já na atividade. Dá a cara aí. Dá a cara aí, ladrão. Tu vai se arrepender. Que isso? Que grande que ele tá. Tem que comprar a mochila, pô. Se pá ele vir aqui... Tem uma mochila na caixa aí. Mas é daquela grande, eu tenho que comprar. É dessa mesmo, aquela tropical. Aquela tropical, pô. Tá vindo aí, ó. Tá onde, pô? Dentro da caixa ali de lauscha, pô. Do lado da caixa de lauscha. Tá vindo, hein. Aqui, ó. Mano, eu não vou virar, não. Não vou nem locar, não. Já vou mandar do jeito que vir. Ó, tá vindo, hein. Baixou o volume. Três, dois... Não é missão isso aí, não. Não, não, é player. Não atravessa. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Manda, 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 espada, manda. Eita, caralho. Já destruí, galera. Calma. Esquadrão, bomba. Caralho, um só, cara. Já foi? Mandei o John Wick e o Belecus. Ai, esse maluco aí que tava lá em cima, lá, pô. Aqui é assim, meu irmão. Atividade dobrada. Vagabundo na emboscada, não dorme no ponto, não, pô. Ele desceu ainda, só que o Tec explodiu. Olha o drone. Foi ejetado. O que é esse drone? Ah, coron... Meio. Vou picotar esse drone na bala. É de reviver isso aí, coron? Ah, você tem a DLC de reviver, né? Tem. Vende essas traxas aí. Eu vou pegar os Taita, os Taita... O Taita anti-aéreo que tem aqui. Já que eu gastei tudo... Já pegaram aqui já, não pode confiar. Taita até... Taita anti-aéreo. Taita dinheiro... Amém.